Chega mais pra cá meu amigo, que é Golf GTI, você que tá procurando um carro esportivo, vem pra cá Felipão, olha que máquina, olha esse painel, já com sistema de som original, automático, meu amigo, esse carro ele também já tem o pedal shift, que é a borboleta aqui no volante, deixando a troca de marcha ainda mais esportiva, ar-condicionado digital Dual Zone, Felipão, vem pra cá, sabe quantos cavalos tem esse carro? Tá com 330, meu amigo, é pra você que quer acelerar de verdade, vamos mostrar, Felipão, mostra o escapamento pra galera, vai lá. É isso aí, é Golf GTI, roda de liga leve, sensor de estacionamento, teto solar, tá aqui na Hernandes Automóveis, é Black Ferão, tá aqui na Hernandes Automóveis por R$ 89.990, você tá esperando o que meu amigo? Vem pra cá, vem!